Camp Auto Center, aqui você encontra injeção eletrônica, bateria, parte de suspensão, parte elétrica, alinhamento, balanceamento e outros serviços. Deixa o seu carro sempre em ordem. E tem uma novidade pra você, colocação de parabrisas pra nacionais e importados, é isso, Diogo? É isso mesmo, correto. E agora, claro, a promoção que você tá esperando, qual é, Diogo? Filtro de óleo mais o óleo, 10W40 pra vintos nacionais, de R$ 150,00 por R$ 95,00. De R$ 150,00 por R$ 95,00, gente, aproveita agora. Qual a outra promoção? Promoção, filtro de óleo mais o óleo, 5W30 de R$ 175,00 por R$ 105,00 pra colocar. Aqui, na Avenida São Paulo, 1030 Camp Auto Center, qual o telefone? 3227-7162. WhatsApp no seu vídeo, aproveita ainda hoje e traz seu carro, gente, deixa em ordem a sua segurança sempre em primeiro lugar. Camp Auto Center, não perca tempo, traz ainda hoje, né, Diogo? É isso mesmo, tô aguardando. Promoções toda semana pra você.